Vamos para mais uma semana de Fortaleza, semana sobre Fortaleza com muitos assuntos em pauta, tá? Falar um pouco mais sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol, tem um grupo interessado em adquirir o Fortaleza, que história é essa, como pode se desenrolar, enfim, já fizemos uma live falando sobre isso e acho que é assunto que ainda vai render bastante nas próximas semanas, nos próximos meses. Um assunto que surgiu no último final de semana foi em relação a Romero, pô, Fortaleza cogita devolver Romero, o que é que está acontecendo? Já dá para avaliar o Romero? O Romero não entrou contra o Ferroviário? Vamos falar também sobre essa situação que eu acho, cara, que é muito claro e muito fácil, mas os comentários de vocês, os comentários nas redes sociais pedem essa discussão, tá? Logo após a vinheta, vem comigo, vamos nessa. Então é isso, salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área, tá? A gente chega aqui para mais um vídeo e peço só que você deixe o like, tá? Deixa o teu curtido, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho, você faz isso, tá? Deixa o teu like que ajuda demais, demais mesmo. Eu quero te passar aqui uma dica, cara, baixa o OneFootball, tá? O OneFootball é o melhor aplicativo sobre futebol do planeta, cara. Baixa o OneFootball pelo link que está aqui na descrição, tá? Coloca o Fortaleza como teu clube de coração, lá você tem acesso a diversas novidades, não só do Fortaleza, como do futebol nacional, futebol internacional, parceiro de longa data do BL, baixa o OneFootball, se tu não tem ainda, tu tá dando mancada, meu chapa. Baixa o OneFootball agora. Link na descrição, beleza? Eu não estou só para esse vídeo, estou com ele, Lucas Machado. E vamos falar sobre SAF, tá? Vamos falar sobre SAF. No último domingo, eu e o Lucas e o M&M fizemos uma live bem bacana, de uma hora e meia, falando sobre essa situação, porque se você está desatualizado, surgiu uma notícia de um colunista do UOL, tá? Do Rafael Reis, quanto ao FSG, que é o Fenway Sports Group, interessado em adquirir o Fortaleza, ou o Atlético Paranaense, situação embrionária. A gente falou tudo sobre isso, mas, Lucas, dá uma resumida para a galera. O Fortaleza já pode ser adquirido? Isso é uma boa para o Fortaleza? Resume aí para a gente passar para os outros assuntos. Dudu, resumindo esse assunto bem prático aqui para esse vídeo, o Fortaleza ainda não pode ser comprado, porque ainda não tem uma SAF. O Conselho Deliberativo ainda não foi reunido. É necessário fazer uma mudança no estatuto do clube? Então, não. Fortaleza ainda não pode ser comprado, teria que fazer um processo de mudança. Eu acho que isso demandaria um pouco de tempo. Mas esse investimento e essa consulta da Fenway Sports Group, que é o mesmo grupo do Boston Red Sox, time de beisebol, e do Liverpool, da Inglaterra, chegou aí para, talvez, dar aquela acesazinha na curiosidade do torcedor do Fortaleza ainda mais, e da direção também. Acredito que para o Fortaleza, se for uma proposta bem estudada, bem trabalhada, pode ser, sim, interessante. Mas ainda tudo faz embrionária, sem nada certo, e que, quem sabe, o futuro pode nos reservar, né? É isso. Então, resumindo, rapaziada, existe esse interesse embrionário, digamos assim, a apuração do Rafael Reis, do UOL, do Fenway Sports Group, né? O FSG, não confundam com PSG, é um grupo que gere o Liverpool, como o Lucas citou, e para isso acontecer, precisa passar por uma mudança estatutária, que requer tempo, e ainda está muito distante, tá? Eu acho que é um caminho natural a se seguir, mas eu queria saber a opinião da galera, tá? Você aprova ou reprova o Fortaleza, em algum momento, não hoje, talvez, não esse ano, virar SAF, Sociedade Anônima de Futebol? Comenta a hashtag SAF sim, se você aprova, ou hashtag SAF não, se você reprova esse tema. Eu sou hashtag depende, tá? Sou hashtag depende, porque são muitas nuances, né? Não dá para a gente dizer, pô, isso é vilão, isso é bonzinho, isso sim, isso não, porque são muitos pormenores, né, Lucas? Tem muitos cálculos a serem feitos, é decidir qual o modelo mais adequado para o Fortaleza, lembrando que o Fortaleza não é um clube que tem dívidas, pelo menos não dívidas impactantes, então isso já é um ponto positivo, porque o aporte financeiro vem, e não é para saudar dívidas, mas sim para fazer o crescimento do clube. Existem vários clubes no mundo na qual se mantém sendo a gremiação, como o Berge de Munique, Real Madrid, Barcelona, são clubes que sim, têm capital na Bolsa de Valores, mas que também têm um controle da maior parte das suas ações, então é um modelo a ser também observado, até agora não surgiu nenhum no Brasil, até porque todos os times que foram comprados são times que estavam extremamente endividados, até o pescoço, acho que já estava passando no pescoço, já estava passando da cabeça, então vamos ver como é que vai ficar esse mercado, porque o Fortaleza também tem que ficar de olho, porque infelizmente é uma tendência, e se a gente não ficar antenado e buscar um parceiro adequado para o Fortaleza, a gente pode acabar ficando para trás. É isso, comenta a sua opinião aí nos comentários, e vamos rodar o ação. Falar agora sobre Silvio Romero, surgiu nas redes sociais, até matéria de um portal torcedores.com, por isso que quando tem matéria desse portal, eu costumo não dar tanta credibilidade, porque existem diversos autores, existem diversos colaboradores, que alguns nem estão tão preparados, ou não estão preocupados com a verdade. Surgiu o boato de que o Fortaleza poderia devolver Silvio Romero à independente, porque não estava satisfeito com a produção do atacante argentino. O presidente Marcelo Paes foi procurado por diversos veículos de notícias aqui do estado, pelo futebol cearense e pelo povo, e negou prontamente, gente, negou prontamente uma notícia completamente infundada. O Romero é jogador do Fortaleza, e até um ponto que seria tema de um vídeo sexta-feira que eu acabei não fazendo. Já dá para avaliar o Romero? Teve um jogo no último sábado contra o Ferroviário que ele ainda nem entrou, e não dá para avaliar o Romero ainda. São dois gols que o Romero fez até então, poucas bolas recebidas. O Fortaleza não está jogando grande coisa, a gente não pode avaliar um jogador com todo o peso. Claro, ele chega com muita expectativa, tanto o Silvio Romero quanto o Renato Kaiser. O Kaiser ainda nem fez gol, e custou seis milhões de reais, mas, pelo amor de Deus, não pega em pilha. É o momento certo que o torcedor do rival vai tentar atirar aquela onda, vai tentar tumultuar o ambiente, mas não existe nada em relação a isso do Silvio Romero. Qual a tua opinião sobre esse tema, Lucas? A minha opinião, sendo bem curta e grosso, mas claro que também vou falar um pouquinho, é que fake news segue o jogo, não dê bola mesmo, ignorem completamente, não faz o mínimo sentido essa informação. O Silvio Romero é um cara que tem alguns minutos com o Gorda, claro que nos últimos dois jogos acho que ele não jogou, mas isso também não significa que ele está saindo não, gente. O cara estava... É questão física também, a ser trabalhado. No jogo de ida contra o Ferravega, acho que ele jogou. No jogo de volta, não. Jogou no finalzinho, né? Isso. Pronto, eu estava na dúvida, mas assim, é um cara que pode estar pegando condicionamento físico ainda, ele é um cara importante para a temporada a partir de abril. Até agora, estamos ainda em pré-temporada, acredite ou não. 11 partidos oficiais, mas ainda é uma pré-temporada. Então, essa informação é completamente sem fundamento, sem nenhum cuidado para fazer uma checagem. Inclusive, essa página deveria até se retratar, porque é um tipo de informação na qual não faz jus ao jornalismo. Acho que isso faz muito mal ao jornalismo e à própria página, que danifica o nome deles, a imagem deles. Mas enfim, cada um trabalha do jeito que quer. Essa informação não procede, o Silvio Romero está muito bem aqui, ele está feliz. O filho dele também está já ficando mais adaptado. O cara está vindo de outro país, galera. Outra cultura, outra forma de estar no futebol. Um outro estilo de futebol. Outro tipo de gramado, outro tipo de clima. Isso demanda tempo. Ele está aqui há pouco tempo, vai fazer... Tem nem dois meses ainda. Então, calma. Fiquem calmos que o Romero faz parte do nosso planejamento. Vai ficar até o fim do ano. Se der tudo certo, remetei muito bom. Vai renovar e vai ficar para o mesmo espaço de mais um ano. Exato, exato. Não peguem pilha. Não peguem pilha, tá? Romero está no processo de adaptação. Vamos torcer por ele. Eu ainda tenho muita expectativa nele aqui no Fortaleza. Tem todo aqui meu apoio. E beleza. Aí passar os jogos, ele entrar mais. Não fizer gols. Isso que a gente torce. Aí você pode criticar, pode questionar. Mas não pegue em corda, tá? Não pegue em corda porque tem gente que quer só o nosso mal. Tem gente que quer a gente se lascando. E não é isso que o torcedor tem que botar na cabeça. A gente tem que pensar... Exatamente, exatamente. E fazer o convite aqui para vocês todos os dias. Pelo menos de segunda a sexta, né? Temos live no BL às 18 horas. 18 não, 19 horas. Olha aí, já estou querendo antecipar. 19. 19, 19 horas. Eu, Lucas e MM, tá? Eu, Lucas e Marcos e Matheus. Então já fica o recado aqui para vocês. Já anota na tua agenda. Deixa o teu like se você não deixou ainda. Comenta se você é hashtag SAF sim, hashtag SAF não. E tua opinião quanto ao Silvio Romero. Diz aí nos comentários. Valeu, Lucas. Valeu, rapaziada. Um abraço, até a próxima. E valeu. Fui.